Música 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 Agora há muitos dias depois, você vai ter que comer para comer aqui. Agora eu vou comer. Então, quem vai comer depois? Depois de ouvir. Não, isso não é um somente de ouvir. Claro que alguém está fazendo alguma coisa. Mas quem é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 É isso aí que vai ser preparado, né? Se alguém se derrubar alguma coisa, quem vai ter cuidado com ele? Ahilya, como você tem a liberdade, ela vai ter sua própria. Agora vai ser uma coisa. E assim, quando a pessoa não vai, ela vai, ela vai, ela vai. A pessoa não vai, ela vai, ela vai, ela vai. Ela vai, ela vai, ela vai. Minha mãe, ela vai, ela vai, em sua sasura. Obrigado, Rakhshan Gannauski. Zaboi sahib, você acha que você gostou? Jee. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vá, não é assim que o senhor não vai sair de seu ladrinho. Como a coisa de pensar, como aconteceu com a malha e a malha? Eu me disse, Eu acabei de entender que ela tem que fazer a sua casa em sua casa em sua casa. Ela tem que acreditaria que ela tem que acreditaria. Ela não pode ir lá. E depois, o que as coisas falam em casa, ela tem que fazer isso, Ahilya? Ahilya... Eu... Eu me lembro de tudo. O que eu falo, eu falo. E o que não aconteceu, ela aprendeu. Então, você pode estudar também? Ele não tem um trabalho errado. Você... Por que você pode estudar para estudar? Porque não tem trabalho de estudar para estudar. Mas... Vitya também... Sarsvath-e-Devê é a púja, né? Sarsvath-e-Devê também é uma criança. Então, por que você não pode estudar? Oh, oh! Estou com certeza? Você tem a questão dessa como é? Você não faz isso mesmo com sua mãe? Ah... Não é a pergunta, não? Por que as crianças e crianças são muito boas? Todos os dizem que... 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 Você não vai estudar, não? Por isso. Não, não. Você vai para o quê? Não. Para quem? Para quem? Isso é uma lei de errado, não? Se certo ou errado, a lei é a lei. E a nossa dharm é adicionar essa lei. E adicionar ela. E aí? E aí? Pheba Gahilya, me desculpe. Eu o que estou dizendo, me desculpe. E aí? Meu Deus, me desculpe. Não me desculpe da minha frente. Não me parece melhor. Então, deixe-se isso, Zidpuri. Deixe-se ler e ler e ler e ler e ler. Mãe, que vem e percebe-se, vai conseguir e ter essa? E vai ficar muito longe. E vai ficar bem? Deixe-se ao meu amor. Deixe-se no meu amor. Deixe-se no meu amor. Deixe-se no meu amor. Já não, tujhe, tujhe dexando-se, você também vai melhorar. Vamos. Vamos. E aí E aí Ahil Lhazun Ali Renu A casa de Renu Ainda Ainda mais tarde Ainda mais tarde Ainda 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 o que é? agora eu quero dizer não tem dúvidas sim isso é Gungo Baja, o que estão fazendo com crianças? estão jogando? como são? o que é que são? o que é muito difícil é que eles estão fazendo o que estão fazendo com fães as crianças perguntas estão falando sobre o Brasil para a primeira pessoa para a primeira pessoa Eu estou dizendo que você está falando com os pais. E aí O que você vê esses três alimentos, você tem que colocar a mão em que você tem que colocar a mão em que você tem que fazer. como você faz isso cada lado de todos os lados é uma coisa que você faz o que você faz o que você faz como você faz e o que você faz e o que você faz Ahilya está chegando, meu irmão. Eu não sei quando eu vejo a sua vida. Eu coloco para mim. Você vai comer? Não há mais tempo de ver com você. Então, onde você coloco você? Você não conhece, Kaka. Se lhe dizer Ahilya, então ele pode fazer alguma coisa para ela. Meu filho é só uma filha, ela é uma filha. Então, por que eu não posso fazer isso com ela? Em relação à Ahilya, não tem nada significado para mim. Eu estava tão triste em casa. Eu sou meu pai. Ele pode ver tudo. Então, o que é que eu quero fazer? Legenda Adriana Zanotto